Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto Instruir o Vestibular da CEDERG 2017, segundo semestre, questão 47, que diz o seguinte. Dispondo de cinco homens e quatro mulheres, deve-se construir comissões com quatro pessoas, sendo que pelo menos duas delas sejam homens. O número de comissões diferentes que podem ser constituídas é igual a 100, 105, 120 ou 210. Bem, pessoal, vamos imaginar que a gente quisesse fazer comissões igualitárias de nove pessoas com quatro vagas aí. Então, para você matar uma questão desse tipo, a primeira pergunta que você tem que fazer é, a ordem importa? Se sim, você vai ter um arranjo, se não, você vai ter uma combinação. Como é que funciona um arranjo? Bem, a ordem importa. Então, primeira vaga de presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. Então, você sorteou lá, você tem nove pessoas aí para ser presidente, sorteou, votou, sei lá. Só que quando for para a segunda vaga, você só vai ter oito. Para a terceira vaga, você só vai ter sete. E para a última vaga, você só vai ter seis. Então, o que é que você fez aqui, ó? Nove fatorial dividido por cinco fatorial, que é nove menos quatro, tá? Porque se eu continuasse com mais cinco fatorial, teria cinco, quatro, três, dois, um. Na hora que eu dividi aqui por cinco fatorial, cortei o cinco, quatro, três, cinco, quatro, três, dois, um aqui. Dividi por cinco, quatro, três, dois, um. Então, esse número aqui é a mesma coisa que nove fatorial, que vai até um, dividido pelo cinco fatorial. Enxergaram a ideia aí? Beleza. Agora, vamos supor que eu quisesse uma combinação, ou seja, a ordem não importa. Então, até aqui, a lógica é igualzinha, tá? Você começa com nove vagas, depois oito, depois sete, depois seis, e ficaria com essa tua conta até aqui. Enxergaram? Aí, como a ordem não importa, digamos que você tem João, Maria, Cláudia e Pedro. Você tem essas quatro pessoas aí que ficaram nessa comissão. Aí, você tem que pensar entre essas pessoas de que formas diferentes você pode permutar elas. Você teria quatro, três, dois e um. Como a ordem não importa, você dividiria por esse número todo aí, que nada mais é do que quatro fatorial. Então, a fórmula da combinação de nove, quatro a quatro fica com essa carinha aqui, que uma vez que você pensa em matéria de vagas, não se assusta mais. Tranquilaço? Agora, vamos fazer a questão propriamente dita, separando em casos, porque eu tenho que ter pelo menos dois homens. Então, ou dois homens e duas mulheres, três homens e uma mulher, ou quatro homens que satisfazem essa comissão sexista aí. Então, no primeiro caso, eu deixei em azul as vagas para homens. Então, eu tenho cinco homens para vaga, e uma vez que um foi eleito ou sorteado, tem quatro para a segunda vaga. Como se trata de uma combinação, a ordem não importa, eu vou ter que dividir por dois fatorial. Ou seja, debaixo da vaga aqui, eu vejo a quantidade de fatorial que caga embaixo. Legal? No caso, isso aqui, se você quiser, é combinação de cinco, dois a dois. E aplica lá na fórmula que a gente viu. No caso das mulheres, eu tenho quatro para a primeira vaga, três para a segunda, e da mesma forma eu vou dividir por dois fatorial, multiplicando isso tudinho aí. Então, cortou, cortou com cortou aqui, vai dar cinco vezes quatro, vinte, multiplicado por três, sessenta. Não perca as contas, porque já tem pelo menos sessenta pessoas para essa comissão aí. Sessenta pessoas, não, sessenta formas de montar essa comissão aí nesse caso. No segundo caso, eu tenho três homens para ser escolhido e uma mulher. Então, cinco, quatro, três, dividido por três, dois, um. Uma mulher, tem quatro possibilidades, somente um aqui. E o que eu vou poder cortar? Vou poder cortar esse três com esse três, e esse dois com esse quatro aqui, ficando dois. Cinco, vezes dois, dez, vezes quatro, quarenta. Com os sessenta que eu tinha aqui, mais quarenta, estamos em cem formas diferentes aí. Finalmente, com quatro homens, vou ter cinco, quatro, três, dois, porque eu começo com cinco homens. Uma vez escolhidos, você vai ter que dividir por quatro fatorial, cortando um montão de gente aqui. Então, vai ficar cinco dividido por um, que é cinco. Não perca as contas. Tínhamos aqui sessenta, mais quarenta, cem, mais cinco, cento e cinco. Vai lá e marca Let it be the Beatles, e não se fala mais nisso. Gente, eu não tenho como expressar o quanto eu acho belo a análise combinatória. É uma matéria realmente belíssima, dá pra fazer questões realmente cascudas. Essa não foi a mais fácil do universo, não, mas dá pra fazer questão bem mais cascuda do que isso. Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, tá a playlist pra você clicar ali em cima à direita, pra aprender um pouco mais sobre o assunto, porque pra resolver a questão, é lógico que a gente tem que fazer com uma certa agilidade. Peço pra você deixar aquele like, compartilhar com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E para todos, como sempre, aquele abraço. E então, eu vou acessar o meu nosso passo. Obrigado.